Fala minha família, passando pra dar um recado pra vocês, queria que algum de vocês já deve estar sabendo, né, eu tô fora do UFC Abu Dhabi, que vai acontecer agora, hoje no meu último treino, né, aqui no Brasil, pra poder viajar, acabei sofrendo uma cabeçada na onde que, no meu treino, na onde que abriu um corte muito fundo, acho que eu tomei oito, nove pontos, alguma coisa assim, não sei direito, e é um corte muito fundo pra poder lutar, pra poder se recuperar nesse pouco tempo que eu tenho, e pra poder fazer uma grande luta, então, né, a equipe, juntamente com a gente, com o UFC, a gente resolveu sair da luta, né, e poder ficar 100% pronto pra próxima, todo mundo sabe da importância dessa luta, não é só uma luta, é uma luta de disputa de título, então, tinham grandes, grandes coisas envolvidas, então, a gente não podia entrar por entrar, sei que muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão falar, mas é uma luta muito importante pra gente, então, a gente não podia entrar ela dando 80%, a gente tem que estar 120% pronto pra ela, então, por isso aí. Fala rapaziada, beleza? Vocês conseguiriam nos ajudar comprando o número da nossa rifa para estar concorrendo a uma camisa oficial da Venom, custa apenas R$3,50. Todo o valor arrecadado será reinvestido no canal para a compra de equipamentos e um microfone melhor, para melhorar a qualidade do áudio e das dublagens aqui pra vocês. Quanto mais números você comprar, mais chances você vai ter de ganhar. Acesse o link no comentário fixado. Muito obrigado a todos.